Uma confusão no acesso às galerias da Câmara de Vereadores de Porto Alegre interrompeu a sessão na tarde de ontem. É que estava prevista a votação do projeto que aumenta a alíquota previdenciária na contribuição dos servidores municipais de 11% para 14%. A sessão foi tensa desde o início, quando parte dos servidores foram impedidos de entrar no plenário e tiveram de ficar no saguão. Sob protestos dos funcionários municipais, os trabalhos foram interrompidos duas vezes, até que as portas fossem liberadas para quem estava do lado de fora.